Oi, olá! Hoje é dia 8 de janeiro de 2016, são 8 horas e 28 minutos na vida dessa pessoa que vos fala e parece que tem um ano que eu tô tentando gravar vlog e tudo deu errado. Pois é, eu não esqueci de gravar vlog, de postar vídeo nesse canal, não. Não, minha gente, não. Você não sabe o que me aconteceu. Você não sabe o que me aconteceu. Pois é, meu iPhone caiu na privada no dia 1º do ano. Eu tava gravando um vlog e aí eu fui na casa da minha colega, coloquei ele no bolso. Quando eu fui no banheiro, abaixei as calças, ele caiu na privada, ele deu curto, ele pifou. Não tinha nem um ano que eu tinha comprado. Enfim, eu tinha seguro, aí eu liguei lá, eles me mandaram outro que chegou no dia 5 à noite. Aí ontem eu tentei gravar um vlog e tava com plástico em cima do microfone, o som ficou totalmente sem som. Eu achei que era o iPhone que tava com defeito. Enfim, uma odisseia terrestre nesta vida dessa pessoa. Mas eu acho, eu espero que tudo dê certo nesse vlog que eu consiga postar. Eu consegui recuperar algumas imagens do vlog do ano novo, né? E eu vou postar, porque é um registro, assim, é o primeiro ano novo da Elisa, então eu vou postar em breve, depois desse vlog. Era pra eu postar no dia seguinte, no mesmo dia, pra você ver, assim, em tempo real, do jeito que eu tô fazendo agora, sabe? Porque eu tô preferindo assim. Mas, porém, todavia, contudo, o iPhone caiu na privada e pifou. Tô tomando meu café da manhã, Elisa Maria tá ali, ó. Consegue ver? Ali, naquela cadeirinha ali, ó. Olha as pernoquinhas se mexendo. Ela tá lá, enquanto eu tomo o café e rapidinho eu vou tomar o café e a gente já vai conversar. Vou te contar tudo o que está acontecendo na nossa vida, tá bom? Então, agora falta sete pras nove, Elisa ficou lá, eu tomei café, escovei os dentes, lavei o rosto, passei o aspirador e recolhi uma roupa e agora eu lavei o rostinho dela e eu vou tirar o pijama. Tô aqui, ó, com uma calça, com uma calça pra trocar nela, então eu vou trocar ela e a gente vai brincar um pouco agora. Nove horas, bebê trocado. Olha, aprendeu a fazer essa baba de bolha, fez três meses antes, ó, tá fazendo uma médica. Olha, doutora Elisa, doutora Elisa, Elisa sensei, cadê Elisa sensei? Olha a boca de barba, olha quanta barba, olha quanta barba na boca dela. Oh, meu Deus do céu. São nove horas e treze minutos, yeeey! Tô aqui, ó, acabei de mamar, ó a barriga dessa menina. A barriga dessa menina, Senhor Jesus. Jesus, eu tô mamada, eu acabei de comer de dó, olha, acabei. Alegria, alegria dessa casa, mas que filha? Mas tá gordinha, ó. Então, aí eu terminei, né, já tudo, de fazer tudo que eu tinha que fazer, como estou rápida. É porque eu não faço muita coisa não, assim, sabe? Eu só passo o básico, passo o aspirador pra tirar o pelinho das pessoas que residem nessa casa. E aí a gente brinca, de manhã a gente brinca, tô brincando bastante com ela, porque meio dia eu dou banho e depois ela dorme, ela tira uma soneca. Ai, se tudo for bem sucedido, né, mãe? Se eu estiver bem disposta, né? Né, meu anjo? Aí a gente vai lá no quarto dela, lê livro, brinca ou brinca por aqui. A gente faz várias atividades, eu faço várias atividades com ela. Atividade de bebê, assim, tipo, exercícios com ela, sabe? Brincadeiras, assim, com brinquedinhos próprios pra idade dela. E aí ela fica super feliz e eu também, porque eu adoro passar o tempo com ela, é muito gostoso. Eu falo pro Renato, se eu pudesse, se eu pudesse eu não faria mais nada, né? Mas o problema é que eu não posso, porque eu tenho várias obrigações, né? Que além de mãe da Elisa, eu sou mãe da Nami, da Sora, tem essa casa pra cuidar, né? Esposa e tenho eu mesma, né? Eu propriamente dito, para me cuidar também. Sempre é por último, mas tudo bem. Enfim, mas eu gosto de fazer as coisas com ela, então eu adoro ficar assim brincando. Essa é uma das atividades que a gente faz. Eu coloco ela aí todo dia, pra ficar de bruxo um pouquinho, e eu fico cuidando. Pra ela treinar essa parte da coluninha dela, né? Porque é importante. E olha, olha lá. Parece que tá querendo rolar. Não parece? Olha como que tá erguendo muito o pescoço. Coloco um brincadinho também, assim, ó. Pra ela ficar olhando. Minha filha. E não deixou muito. Eu viro ela, daí faço de novo, porque eu vejo que ela tá cansando, aí eu paro. Aí depois eu deito ela assim, ó. Minha filha. Pega ela, filha. Olha. Aí eu fico brincando com ela, com a zebrinha, assim, ó. Tá com um pouco de sono. Eu acho que ela vai querer tirar uma sonequinha. Ela tira uma sonequinha, assim, tipo, 20 minutos, sabe? 10 minutos. Normalmente no colo. Mas se ela não tira, ela fica super enjoadinha. Fala. Eu sei. EuНo. Euckedia. The으로ca. E. 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 Angu amor. Angu. Angu. Angu amor, angu. Angu neném, angu neném. Angu, angu, angu. Angu neném, angu neném. Para filha. Angu. A filha. Angu amor. Angu amor, você está indo. Angu amor, você está indo. Angu. 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 A luz doce minutos, teve que tomar banho, porque fez. Tô, tô. Teve que tomar banho. Normalmente eu dou banho meio dia, mas às vezes essa hora varia entre onze e meia. Dez e meia, onze e meia, meio dia, né filha? Porque, né? O intestino da gente reclama e faz as coisas antes da hora. É. É bom, né filha? Agora vamos mamar. A Elisa canta três, a Elisa canta três, é um, é dois, é três, é lisa, vem com a Elisa, vem com a Elisa. Tá vendo? Eu estou tentando deixá-la sem luva, mas todo dia eu tenho que ficar parando essas garrinhas. As garrinhas da Elisa estão grandes, sim senhor, as garrinhas da Elisa estão grandes, sim senhor. Tem que cortar a garra, tem que cortar a garra, meu tubalãozinho, olha o rombo no nariz da Elisa. Elisa, vem com a Elisa, vem com a Elisa, a Elisa canta nove, a Elisa conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Elisa. Elisa, vem com a Elisa, vem com a Elisa. E agora são 152, olha, eu estava tentando, eu tentei, tirei a falsa para cortar a unha e o pé, mas olha lá como que ela balança. A mão eu consegui cortar e eu estou procurando cortar com ela acordada para ela saber que ela corta as unhas, né? Tipo assim, para ela entender já o processo, eu gosto de explicar tudo o que eu vou fazer, eu gosto de explicar e falar para ela, para ela saber o que está acontecendo, né filha? Essa aqui a unha corta do nada, cai do nada, né? Enquanto dorme, não é assim, né filha? Ai, ai, mas o pezinho, olha, não vai ter jeito, porque ela está muito danada, ela não para com as perninhas, graças a Deus, graças a Deus, né filha? Agora vai ser uma da tarde, são 12 horas e 52 minutos, a Nami está aqui, olha, e a Nami está aqui, olha, a gente que ela está deitada, deitada no meu colo, eu estou fazendo um carinho nela, olha, gente, olha, gente, essa Nami espinde, Nami velha, Elisa está aqui, olha, dá para ver? Está brincando ainda, não dormi. E eu fui tomar um banho, tipo, levei a Elisa comigo, ela ficou lá, abri a porta do banheiro e ela ficou lá me olhando tomar banho, ela achou o máximo. Eu levo ela para fazer tudo comigo, porque assim, ela não dorme, ela dorme a noite inteira, então eu não posso reclamar. Então, durante o dia, ela não dorme muito, então eu tenho que fazer tudo com ela acordada, então ela faz tudo comigo, sabe? É meu rabicho, né rabicinho? Rabicinho de mola, rabicinho de mola. E ela já está reclamando, ó, ela gosta de atenção, muita atenção, né rabicinho de mola? Eu vou brincar mais um pouquinho com ela, porque depois ela tira uma sonequinha assim durante a tarde. É, já está reclamando. Filha, a maçã vermelha, a maçã vermelha, olha a maçã vermelha, filha, que linda, a maçã vermelha, o carro azul, filha, o carro azul. Olha o carro azul, que lindo, filha, o carro azul, o carro azul. Olha, filha, a banana amarela, a banana amarela, filha, a banana amarela, a banana amarela. Olha a verde, filha, a folha verde, meu amor, olha, filha, a folha verde, a folha verde, a folha verde, a folha verde, filha. Filha, o Sakura cor de rosa, o Sakura cor de rosa, o Sakura cor de rosa A uva roxa, a uva roxa, filha, a uva roxa, a uva roxa, filha Olha, filha, o gato preto, o gato preto, filha, olha o gato preto, o gato preto, o gato preto, filha Agora a gente vai ler o livro da Popô. Esse livro a Elisa ganhou de Natal. Eu dei três livrinhos. Esse que eu estava lendo para ela, das cores, os números e esse da Popô. Filha, era uma vez uma menina chamada Popô. Ela tinha vários cachorros desde que ela era um bebê. Eu achei muito parecida com a Elisa essa história, porque conta a história de uma menina que tem cachorros desde que ela era um bebê. E a Elisa tem, né, filha? Olha a Popô com seus cachorros, filha. Todo dia a gente lê esse livro da Popô. E aqui estão os cachorros da Popô. O charmoso Jack, o manhoso Putty, o danadinho Lauro, o brincalhão Modi e o preguiçoso Fendi. Olha, filha, os cachorros da Popô, que lindo! Meu Deus, eles estão todos num quadro. São lindos! O livro está escrito em japonês, aí eu leio e conto para ela em português. Uma música, uma música com minha mãe. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Iiii! Toca aí, filha! Toca uma música! Esse chocalho ela ganhou da Tia Luana de presente de Natal. Olha que fofura! Veio esse aqui. Ai, esse é o Caio da Tia Luana Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tchan, tchan Tcharam, tchan, tchan Tcharam, tchan Te acorde, filha Veio esse, ó E veio mais esse aqui, ó Olha que fofura Eu comprei no Dyson, olha que fofinho Bem bonitinho, né? Aquele ali, ó, tá segurando Eu comprei esse E comprei esse aqui, ó Achei bem bonitinho, né? Na loja do Riacão em Shop Chacoalho, 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 chacoalho Chacoalho, chacoalho Você consegue falar? Chacoalho, 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 chacoalho Chacoalho, chacoalho, chacoalho Olha só, ó Chacoalho, 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 chacoalho Chacoalho, chacoalho Ei Eu tenho aqui embaixo essa caixa, ó E aí eu coloco os livros Que a gente tá lendo, ó Os livros Esses três aqui que eu comprei de presente de Natal pra ela Esse bichinho aqui eu também comprei Quando tava fazendo choval Dei chacoalho, ó Esse aqui, ó Ela ganhou da Mido Uma amiga minha Mandou pra ela Duas roupinhas e esse Brinquedo bem fofo Né, tipo um móbile aqui Aqui ela ganhou de um de vocês Essas coisas tudo ela ganha, viu? De vocês aqui Que me assistem Que me acompanham Que nos acompanham Esse aqui ela ganhou da Mimi, ó É bem bonitinho, né? E essa zebra ela ganhou da Luana E aquelas argolas ali eu comprei Então eu tiro essa caixa e escolho um, dois brinquedos no máximo Pra gente brincar no dia, né? E aí a gente vai fazendo essas atividades A gente lê livrinho e brinca com algum brinquedo Chacoalho Hoje o meu escolhido foi esse chacoalho Que eu vou chacoalhar Eu vou chacoalhar o chacoalho Eu vou chacoalhar o chacoalho Eu vou chacoalhar o chacoalho Eu vou chacoalhar Chacoalho, 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 chacoalho Chacoalho, 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 filhinha Chacoalho, 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 filhinha Soltou! Amor! Eu passo o dia inteiro falando com a Elisa Cantando e falando com ela tudo Pensa na mãe que converse com a criança o dia inteiro As pessoas sou eu. Oi. Oi. Tá tudo bem aí? Ei. Você tava acordada? Você tá uma Lady, sabia? Lady Elisa. Ai, vontade de beijar. Ai, vontade de apertar esse bebê. Delícia. Olha, agora faltam três pra cinco. E a gente tá aqui, ó. A gente vai brincar com essas argolas. Eu coloquei uma em cada mãozinha dela. E ali tá, ó. O saquinho aqui. Eu vou trocando, porque elas têm texturas e cores diferentes, né? E vou brincar com ela. Vou mostrar e vou dar pra ela segurar. A gente fica fazendo várias atividades, assim, durante o dia. Porque eu acho que vida de bebê, assim, não tem muito o que fazer, né? Então, eu gosto de ficar com ela, porque senão, tipo, ela não faz nada se eu não fizer com ela, né? Ela não sabe fazer ainda sozinha, assim, ter ter sozinha e tal. Então, eu gosto, né, filha? Caiu, amor! Mãe vai te ajudar. Olha lá, como os escolhidos de hoje foi o chocalho, né? E eu resolvi brincar com as argolas. Que eu peguei aqui, fui mostrando, fui dando pra ela segurar. Ela tava levando o chocalho na boca. Ela tá chacoalhando ele, ó. Aí, de vez em quando, ela leva ele na boca. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, chacoalho, chacoalho, filhinha. Chacoalho, chocalho, chacoalho, 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 filhinha. Vamos falar oi pra vovó? Já é cinco da tarde, a hora da gente falar com a minha mãe. Todo dia minha mãe tem que ver ela, né? Assim que a vovó tem que ver ela. Porque a vovó fica caducando com ela. Vamos chamar a vovó? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Minha mãe já tá mandando mensagem aqui no Mensagem pra mim. Olha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. A gente tá aqui, ó. Ficou lá a nossa bagunça de brinquedo. Nós íamos recolher a roupa, né? Porque agora que a gente lembrou, olha aqui, ó. Elisa está me ajudando. É, a Elisa tá reclamando. Mas é assim, aqui tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar nessa casa, tá bom? Tá bom? É o bebê que trabalha. É o bebê que tá trabalhando. Eita, rejigueira. Elisa está aqui mamando. São seis horas, dezoito horas e doze minutos na vida dessas pessoas que vos falam. E eu vou terminar o vlog por aqui, porque daqui a pouco é a hora da rotina da Elisa. Tipo, à noite é impossível filmar. Já te falei várias vezes, né? Por enquanto que a Elisa tá pequena, é assim que vai ser. Eu tenho uma rotina com ela toda noite. Às oito horas eu começo a preparar. Oito e quinze ela entra no banho e nove horas a gente sobe e ela vai dormir. Ela tá dormindo de nove da noite até as quatro e meia, cinco e meia da manhã. Então, ela dorme a noite inteira. Então, eu não posso reclamar que ela passa... Boa parte, você viu, ela praticamente não dormiu. Ela dá esses cochilinhos que nem agora. Ela tá mamando no peito. Mas se eu tiro ela, ela acorda. Então, ela dá pequenos cochilos de dez, vinte minutos durante o dia. Mas eu não posso reclamar porque eu durmo a noite inteira, né? Então, ela assim... Quando ela não tá com cólica, ela é um bebê muito bonzinho. Ela não chora. E eu adoro passar, assim, o meu tempo com ela. Porque eu sei que ela não vai ser bebê a vida inteira. Tudo isso, tudo que eu passei esses três meses que eu vivi com ela, cada mês, cada semana. É cada semana mesmo, cada dia diferente. Ela tá uma criança diferente, ela tá um bebê diferente a cada dia. Então, assim, eu já sinto saudade de quando ela era um bebê recém-nascido. Então, eu procuro viver intensamente cada fase dela. E assim, eu sou feliz, tá bom? Então, foi isso. Muito obrigada por você passar esse dia com a gente. Eu tava com muita saudade de dividir tudo com você. Tava com muita saudade. Mesmo, muito, muito mesmo. De verdade. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que deixaram, assim, dedicaram, tiraram um tempinho do seu dia pra publicar na linha do tempo do lado do Facebook e me mandar uma mensagem em box. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração, por você, sabe? Ter perdido o seu tempo, né? Ter gastado o seu tempo comigo pra me desejar um feliz aniversário. Antes, ontem, foi meu aniversário, né? Foi dia 6. Eu ainda não fiz a festinha, ainda não comemorei. Mas, assim que eu fizer, eu vou compartilhar tudo com você, tá bom? Então, foi esse o vídeo. Um beijo mãe, um beijo mãe, um beijo meninas e meninos. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. Muito obrigada por passar o dia comigo. Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Então, tá bom. Bye!